Eu vou na garra sorrada, eu vou na garra sorrada Toma, toma, toma a salada Toma, do nada eu apareço na balada Toma, do nada eu apareço na balada Que eu vou na garra sorrada, eu vou na garra sorrada Toma, chama de arfeira, mas não é possível Aí já namorou comigo, tem que entender que eu sou sonoro Já namorou comigo, tem que entender que eu sou sonoro Eu sou sonoro, eu sou sonoro Sabe por que, mas quem sabe? Sabe por que, sabe por que, sabe por que Com nada eu não apareço na balada Com nada eu não apareço na balada É que eu amo a caçurada, eu amo a caçurada Toma, toma, toma essa danada Com nada eu não apareço na balada Com nada eu não apareço na balada É que eu amo a caçurada, eu amo a caçurada Toma, toma essa danada Cacida! Toma, eu amo a caçurada